Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de maio, ano de 2019. Eu venho aqui hoje fazer o meu segundo vídeo sobre o governo Bolsonaro, sobre o que vai acontecer no Brasil nesse ano, ano de 2019. O primeiro foi em outubro do ano passado, antes de Bolsonaro ser presidente, vocês devem lembrar. Eu quero contar para vocês, eu vou procurar não interpretar a visão que Deus me deu, para eu não errar. A interpretação vai ficar por sua conta e risco. Eu vou procurar me manter esses letras naquilo que Deus me mostrou, no que eu vi e no que Deus me falou ontem. Já faz mais ou menos 40 dias que Deus me deu uma visão. Estava caminhando aqui na praia e o Senhor me deu uma visão, me mostrou que o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, vai sofrer outro atentado à sua vida. Só que dessa vez vai ser a bala. O Adélio, no primeiro atentado, ele tentou matar o Bolsonaro com a faca, a gente já sabe, conhece a história. Foi louco solitário, o maluco da esquerda, ou não né, mas pelo menos é o que parece ser. E esse cara, eu vi ele chegando perto, o presidente, o presidente vai estar em um lugar público, com suas seguranças. E ele vai sacar uma arma, eu acho que é um revólver, é do que eu vi. Se for exatamente como eu vi, é um revólver, provavelmente calibre 38, um revólver de 5 tiros. E vai disparar 5 vezes contra o presidente. O presidente vai acertar 2 tiros, mas o presidente não vai morrer. Não vai. Os tiros vão pegar no segurança, que vai entrar na frente. E eles não vão morrer. Mas, é claro que isso é um fato importante e a gente deve levar isso em consideração. É o que vai, o importante mesmo é o que vai acontecer depois disso. A gente vai, eu vi uma reunião com homens poderosos do poder legislativo. Eu vi eles se reunindo junto com um general e junto com um juiz. Todo mundo da alta cúpula desse governo planejando a morte do Bolsonaro. Eu vi eles. Eu não vou falar o nome, né? Pra mim não me envolver nisso. E não ter que ver o nosso vídeo é quem sabe bloqueado ou alguma coisa assim, né? Eu estou te contando uma visão profética que eu tive. Não é uma informação de inteligência, né? É uma visão profética que eu tive. Eles planejando a morte. E eles vão na mesma pegada do Adélio, como se tentar fazer a mesma coisa. Porque a diferença é que os caras vão pegar esses caras. E eles já estão esperando. Escreve uma coisa que eu vou falar pra você, ó. O general Augusto Heleno, escreve aí. Esse cara é o cara que vai matar essa bola no peito. Vou usar uma figura de linguagem de futebol. Vai matar essa bola no peito, vai pôr no chão e vai sair jogando. Escute o que eu estou te falando. O Brasil vai ser fechado pelo exército. Fechado. Os tanques vão pra rua. Muito sangue vai ser derramado em Brasília. Escute. Escute isso. Deus falou pra mim ontem. E aí a gente já volta pra hoje, na verdade. Não foi ontem. Eu estou até com cara de sono. Porque eu fiquei acordado até depois das quatro horas da manhã. Eu tive um culto de oração na minha igreja ontem. Cheguei em casa, não consegui dormir. Levantei e fui orar. Fiquei orando até as quatro da manhã. Deus me revelou coisas tremendas. Eu não posso falar tudo. Mas eu vou dizer pra você que o Brasil está nas mãos de Deus. E que o diabo, o ardiu do diabo. Pois no coração dessas pessoas tomaram o poder. Interprete aí do jeito que você quiser. O senhor falou pra mim que tem grupos escondidos. Com muita arma escondida, irmão. Que vai sair... Vai pra cima. Vai pra cima. Vai ser... Quando houver isso, os caras vão tentar vir pra cima e tomar a coisa. Pra sumir. Esse grupo é um grupo do exército também. Não acha que é da esquerda. Não é da esquerda, não, irmão. Não é o PT, não. Não é. É a direita. Aliás, eu diria o centro. Direita de centro ou centro-direita, se você preferir, eu não sei. Deus fez questão de falar isso pra mim. Ok? O Bolsonaro está pisando no pescoço de muita gente. Os caras vivem da corrupção, querem a corrupção, querem o poder. E não vão abrir mão fácil, irmão. Eles vão cometer um ato de loucura. De loucura. Eu vi um anjo de Deus com armaduras, trajes de guerra andando no Congresso Nacional, no Senado Nacional. Escute isso. Eu vi sangue sendo derramado. Deus falou pra mim, vai ser derramado sangue em Brasília. A coisa vai ser muito feia. Você vai ver no Jornal Nacional, vai ser manchete. O bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar, irmão. Não tem. Deus falou pra mim que Deus vai limpar. Sabe o que é que o Senhor mostrou pra mim? Ele mostrou um trator com arado. Sabe aquele que tem três discos atrás, assim, bem grande? Parece uma antena parabólica, assim, bem grandona, que vai passando na terra. Daí ele tira a terra lá de baixo e joga pra cima e tira a terra que tá em cima. Que tem mato, que tem erva daninha e ela vai indo pra baixo. Quem é agricultor sabe o que eu tô falando. Quem não é, vê aí, você vai entender o que Deus tá falando. Deus disse, eu vou tirar o de baixo e vou colocar em cima. Eu vou tirar o de cima e vou colocar embaixo. Eu vou limpar a terra. Deus falou assim pra mim, irmão, essa madrugada. Eu vou limpar a terra, irmão. Vai ser uma guerra entre generais. Escute aí. Entre generais, irmão. Não é brincadeira o que eu tô falando pra você. Não é zoeira. Não é piada. Não é. Isso é uma visão profética que Deus me deu. Já faz quarenta dias ele disse que eu não podia falar enquanto eu chegasse o tempo. Hoje, ontem, né, Deus falou comigo lá no culto. No culto de oração da minha igreja. Eu fui orar agora de madrugada. Deus falou comigo agora de madrugada. Deus me deu um sinal. Deus me deu um sinal. Eu pedi um sinal pra Deus. Antes de falar, Deus me deu um sinal, irmão. E disse pra mim, pode falar que eu quero alertar o meu povo. Esse vídeo tem endereço certo. É pro povo crente do Brasil pra orar. Irmão, ore pelo Brasil, irmão. Ore pelo nosso presidente. Ore, irmão. Ore pra Deus fazer a obra. Porque o troço vai ser feio, irmão. O troço vai ser feio. E eu vou dizer pra você, irmão. O mês crítico nosso é julho. Crítico. Eu vi um carimbo escrito julho, assim, sendo abatido. Pau, pau. Três vezes. O mês crítico é julho. Se você prestar atenção na televisão, no que tá acontecendo, você vai ver que os caras já estão... O Congresso tá bloqueando ele em tudo. Os caras já erram. Todo mundo exaltando o vice-presidente que o cara é bom. Preste atenção, irmão. Você só não viu ainda se você não quis ver o que tá acontecendo. Eu já tô... Como Deus já me falou faz tempo, eu já tô prestando atenção. Se liga, irmão. Se liga. Entendeu? O grande ardil do diabo, irmão. E nós não vamos escapar de passar por isso. Não vamos. Tá bom? Então, você olha pelo Brasil. Eu te autorizo a compartilhar esse vídeo onde você quiser. Você não precisa ficar mandando mensagem no Messenger, como vocês fizeram no último vídeo que eu fiz. Que são muitas mensagens, né? O nosso vídeo... O último vídeo... É... Aconsou quase um milhão de visualizações, né? Chegou em um milhão, aliás. O outro mais de 700 mil. Então, é muita gente falando comigo. É muita gente querendo saber as coisas. Eu não tenho como atender tanta gente assim, irmão. E as minhas redes sociais enchem e eu... Quase me deixa maluco. Então, você pode compartilhar o vídeo. Você só não pode editar ele. Se você editar ele, Deus trata com você. Foi Deus que mandou eu falar pra tu. Pastor, mas eu quero tirar a imagem e colocar só o áudio. Pode fazer, não tem problema. Tá? Pode fazer, como vocês aí das páginas aí do YouTube fizeram, né? Os irmãos aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Tiveram muita visualização nos vídeos aí nas suas páginas, né? Eu louvo a Deus por vocês terem a confiança e estarem compartilhando os vídeos aí do Pastor Sandro. Eu sou o Pastor Sandro Rocha. Sou aqui do Paraná, da cidade de Guaratuba. E pela misericórdia de Deus, eu falei pra Jesus ainda o que que eu tenho pra Jesus estar usando a minha vida pra falar esse tipo de coisa. Né? Eu sei que muita gente tá falando, porque Deus tem dado visão pra muita gente. Muitos profetas tão falando faz tempo, só que ninguém dá crédito. O ano é 2019. Eu falei no começo, gente. Vai acontecer coisa esse ano que você vai duvidar. Você vai ver na televisão, vai dizer, meu Deus! Né, irmão? Eu vi o exército na rua, tanques na rua, fronteiras do Brasil sendo fechadas. Isso é feio, irmão. Eles vão... O general Leno foi levantado por Deus. Olha o que Deus falou pra mim, irmão. Pra matar esse troço no peito. Você lembra esses dias que o Bolsonaro falou quando acaba a saliva, entra a pólvora? A pólvora. Você não se ligou, né? Não se ligou, né? Não se ligou, né? Então se liga, irmão. Acorda. O troço tá muito maior do que vocês imaginam. Acorda. Vocês não tem noção do jeito que a coisa tá. Onde esse negócio já tá. Só que o que eles não sabem, irmão, é que o Bolsonaro, que o seu time tá preparado, irmão. Preparadinho. Pronto, irmão. Tá na ponta dos cascos esperando os caras de... Eles sabem já. Deus já alertou. Deus já trouxe ao coração deles o que vai acontecer. Eles estão preparados. Então você se prepare, irmão. Nós vamos ter uma revolução no nosso país. Uma revolução, irmão. Os caras vão pra cima e quem tá no meio vai ser pego, vai ser preso e vai ser meio que no dia o negócio. Os caras já vão saber quem é, vão sair, vão prender. Eu não vou falar o nome dos caras que representam aí os poderes, porque você sabe muito bem de quem eu tô falando. Você tá vendo eles na televisão descaracterizando o Bolsonaro, descendo o pau no governo, né? Fazendo de tudo pra tirar o apoio popular dele pra que o golpe deles dê certo. Então, irmão, você se prepara. Aperta o cinto. Aperta o cinto, irmão. Que esse negócio vai ser fortíssimo. Fortíssimo, irmão. Essa noite eu não dormi. Eu não dormi, irmão. Deus colocou uma coisa no meu coração e eu não dormi, irmão. Você não tem noção. Vão ser fortes emoções. Não vai acontecer nada com você, comigo. Você sabe disso. Quem é povo de bem, né? Vai ficar em casa durante alguns dias aí. E a gente, né? E é pro bem do Brasil. Isso precisa acontecer, irmão. E Deus falou pra mim que não tem como nosso país andar sem limpar o trecho. Entenda o que você quiser. Tá bom, irmão? Então, fica ligado, né? Fica ligado. Se você acredita nisso, poxa, legal. Ora, se você não acredita, legal também. Respeito você, tá bom? Se você não crê nisso, ótimo. Se você acha que Deus não mostra mais as coisas pras pessoas, beleza. Daqui a algum tempo você vai saber se o que eu tô falando é verdade ou é mentira. Tá pertinho aí. Tá bom? Tá pertinho aí. Daqui a pouquinho você vai saber se vai dar B.O. Ou se não vai dar. Tá bom? Se não der, não foi Deus que falou, né? Fui eu que dormi de barriga cheia e não foi Deus que falou. Tá bom, gente? Então, se prepara. Ora aí, o vídeo ficou longo, né? Já tá pra quase 15 minutos. Mas é isso aí que eu preciso falar. É isso aí que você vai ver. Então, se prepara, entendeu? Aperte os cintos. Ore pelo Brasil. Pastores, ponha suas igrejas pra orar pelo Brasil, pela nossa nação. Tá bom? Porque a coisa, irmão, vai ser nervosa. Deus abençoe você. Fique com Jesus, não esqueça. Hoje é dia 14 de maio de 2019. É o pastor Sandro Rocha que tá falando. Tá bom? Não esquece, irmão. Anota aí na sua agenda. Mês crítico. Julho. Tá? Mês crítico é julho. Não sei se nós vamos chegar lá. Mas eu acho que o mês crítico é julho. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe você nesse lindo dia de sol. Depois de tantos dias de chuva, né? De frio. Hoje tá um sol bem legal. Apesar de friozinho. E nós estamos aqui, né? Na presença de Deus. Pra louvar e adorar o nome. Que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Só Ele, irmão. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. Tenha um bom dia. E que Deus nos cuide e nos proteja. Até a próxima. Tchau.